E o jogo não tá mais salvando por algum motivo insano que eu sinceramente não compreendo e quer saber, tanto faz. Tipo, honestamente é meio que incrível como os jogos de Game Boy Advance costumam já de longa data ter problemas com save. Tipo, jogos de Super Nintendo, etc. Basicamente todos os outros emuladores funcionam sem problema, sem reclamar. Memory card emulado também costuma simplesmente funcionar sem reclamar. Mas Game Boy Advance, especificamente, ah não, você provavelmente em algum momento da sua vida vai ter algum problema com save. O que é honestamente uma coisa, definitivamente. E aí, tipo, eu simplesmente não sei porque, tipo, tal de vez que eu terminei isso aqui, ah quer saber, tanto faz. Isso não é muito pertinente ao jogo que nós estamos jogando aqui e vamos, oh, seguir em frente aqui. Pois é, evidentemente esse lugar aqui é a área do Ridley, só que, tipo, eu não vi o próprio dito cujo Ridley ali na área. Então isso me deixa curioso. No mapa especificamente é o que eu queria ter dito. Que, tipo, basicamente sobre isso aqui, se é a área do Ridley aqui, tipo, quando você carrega o jogo, mostra o nome de verdade da área ao invés do nome alterado aqui. Pra falar a verdade, é bem interessante. Será que isso foi simplesmente algo que não foi possível ter alterado? Porque eu acho que, sei lá, isso parece o tipo de coisa que poderia acabar corrompendo os saves, se fosse alterado de alguma maneira. E é por isso que isso é feito dessa maneira. Eu realmente estou amando essa mecânica de teleportes aqui. Isso é algo realmente ótimo. E, honestamente, resulta de uns desafios do tipo que você... Oh, qual é? De tipos que você normalmente nunca encontra em Metroid. O que absolutamente é algo que... Ok. Por que eu estou... Peraí, deixa eu... Deixa eu só confirmar uma coisa. Ok, está tudo funcionando adequadamente. Simplesmente, eu simplesmente não estou... Quer saber? Simplesmente, eu estava me concentrando ali naquele inimigo. Isso completamente acabou me distraindo ali e fazendo eu não apertar o botão na hora correta. Ok, tudo bem. Vamos lentamente passar por aqui. E, ah, novamente. Isso aqui está bem tranquilo, com pouca hostilidade aqui em termos de inimigos. E, ah, apesar dessa área ser a área do Hidley, como o Save me contou... Existe uma notável ausência de Hidley aqui, como vocês podem perceber. Ok, qual é disso aqui? Ah, exclusivo de ScrewAttack. Tudo bem. O que... Erradicação! Oh, eu definitivamente fui para a área correta aqui. Purifico o mundo em volta de você. Ah, e é, eu acho que isso é um pouquinho indiscutível de se dizer aqui. Ok, simplesmente você encontra o ScrewAttack por acaso em algum lugar. Ah, tiro carregado meio se tornando obsoleto aqui nesse momento. E a gente consegue mais supermissiles, o que é sempre algo legal, sem dúvida alguma. Ok, eu me lembro de ter encontrado no último episódio algum lugar onde eu tinha que usar ScrewAttack para chegar em alguma coisa, mas eu não me lembro de ontem, mas eu não me lembro de onde, mas sei lá, eu acho que eu vou acabar encontrando uma maneira ou de outra. Mas, é, esses blocos que te derrubam são super bem utilizados aqui. É, ok, isso aqui foi simplesmente um loop simples para te levar aqui de volta. Ah, eu posso descer ali? Ah, eu posso descer aqui, eu posso subir, mas eu não sei o que eu quero. Ok, é, ou não, aqui é surgente, bomba e não o ScrewAttack. E é, no começo dessa área. No começo aqui dessa área é onde tem um lugar de ScrewAttack onde eu consigo fazer alguma coisa, correto? Ok, salvar. Ah, quer saber? Ok, salvar. Peraí, o quê? Oh, deixa pra lá. Salvar. Então, vamos em frente. Eu vou simplesmente continuar fazendo save stints de paranoia porque isso parece extremamente necessário. Ok, isso aqui é o ScrewAttack. Eu mesmo pensei que podia ser... Que podia ser Speedbooster, na verdade, mas tudo bem. Peraí, é o que eu tô pensando agora. Eu acho que não deve ter nenhum upgrade que está preso atrás... Power Bombs! Valeu completamente a pena eu ter ido pra cá. Power Bombs são mágicas de sua própria maneira. Pode derrotar inimigos pequenos e quebrar alguns blocos. Ok, fantástico. Honestamente, tem muito pouca coisa aqui que está faltando para eu explorar em termos de itens que eu consideraria importante. Tipo, tem um Speedbooster, potencialmente tem as armaduras, mas simplesmente do jeito que o jogo está prosseguindo eu sinto que isso não vai ser super importante. Mas eu tô começando a achar que esse jogo vai acabar sendo curto simplesmente pela natureza do progresso de tudo aqui novamente. Eu simplesmente não vejo isso aqui sendo super longo, continuando com esse estilo de design. Ok, você pode simplesmente acabar com tudo isso aqui utilizando o Super Tech, o que é legal. Mas... Ok, se tivesse alguma coisa escondida o jogo iria ter indicado no mapa, então deixa pra lá. É hora de seguir por este caminho. E neste caminho... Ah, novamente, não tô vendo muita coisa aqui em termos de desafio. Ou, honestamente, surpreso que a... Ou, quer saber? Isso aqui é uma maneira interessante de fazer uma sala de Super Tech, onde se você quebrar blocos demais, você acaba obstruindo o que você está fazendo. Eu gostei. Eu definitivamente gostei. Eu acho que seguindo por aqui eu vou acabar encontrando algum chefe. Porque... Tipo, esse jogo aqui é tão horizontal. Ah, eu não sei. Qual, honestamente, seria o Metroid mais horizontal de todos? Porque esse hack aqui... Sei lá, tem muitas salas... Ei, 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 ei. O que é isso? Além de um item? Ei, item! Ah, ok. Eu acho que eu vou conseguir subir. E... Beleza. Maravilha. Bom, eu ia dizer bom que eles estão utilizando, tipo, os blocos que demoram um pouco para dar oportunidade de você saltar, mas, tipo, se eles utilizassem os blocos instantâneos, não tinha oportunidade... Não teria oportunidade de você saltar, então, isso iria completamente fazer o design não funcionar, então, eu não sei o que eu estou elogiando. Oh, ah, ok. Ok, quer saber? Simplesmente, use powerbomb. Ahá! No último lugar que eu imaginei que eu ia procurar, míssil se encontrava. Ok, quer saber? Revelar que aquilo, aquelas coisas eram blocos de screw attack, bem conveniente. Bom, se bem que, para falar a verdade, eu acho que eles tinham as cores diferentes indicando tudo, mas, tudo bem. Oh, espera um momento. Ok, eu pensei que tivesse uma coisa lá indicando. Ei, eu utilize powerbomb, mas... E é, isso aqui... É level design realmente interessante. Simplesmente, de momento a momento. De momento a momento. Tipo... Normalmente, quando você joga Metroid, o gameplay momento a momento e o platforming, etc, não costumam ser a maior força do jogo, mas, honestamente, está meio que sendo tremendamente aqui. O que é bem interessante, se duvidou, comigo. Eu acho que isso deixa... Oh, o fantasma choso! Ok, tudo bem. De todas as coisas que eu imaginei, isso certamente não era. Mas, é, fantasma choso. Isso aqui é simplesmente extremamente simples de se levantar. Simplesmente, vai de um lado para o outro. Espero sim... Ai! Espero símbolo. E é isso. E tente não ser atingido por um raio no processo. Peraí, aquilo se qualificou como tipo... Ok, quando aquele... Acontece, um raio cai. Sinceramente, não tinha me lembrado desse aspecto dessa luta, mas tudo bem. E é, como vocês podem perceber... Oh! Esse é o raio mais fácil de se desviar do mundo inteiro. Oh! Peraí um momento! Quer saber? Deixa eu utilizar supermissis. Deixa eu errar completamente. Oh! Não! Acho que eu tenho que, obrigatoriamente, utilizar o tiro carregado, não importa o quê. O que, sei lá, pode significar que isso vai ser uma luta que vai demorar, porque... Yeah! Olha simplesmente essa situação aqui. Eu vou acabar morrendo aqui. Yeah! Yeah! Sei não! Acho que é melhor ter deixado isso aqui para depois. Mas, hein, pelo menos, eu estou sendo genuinamente desafiado aqui. Ok. Isso absolutamente não é um chefe... Oh! Difícil. Mas, ainda assim, dificuldades estão acontecendo. Especialmente, considerando que, tipo, sei lá, algo me impede de simplesmente soltar um tiro carregado. Ah, quer saber? Tudo bem. Tanto faz. Sim, retornar ao jogo. Ok, tudo bem. Eu pensei que o jogo ia meio forçar a recargar o tiro, etc. Ok. Fantasma Shouzo, o retorno. Dessa vez, vamos fazer isso direito. Ok. Primeiro símbolo se foi. Agora a coisa fica meio complicada. Yeah, seria legal poder utilizar mísseis, mas... Oh, qual é? Yeah. Caralho! E é, o próprio fantasma causa dano ali. Isso era algo. Quer saber? Tudo bem. Acabe comigo. Acabe comigo. Eu só estava fazendo experimentos aqui. Espera um momento. Agora que eu acabo de me lembrar. Tipo, você lutava originalmente contra esse chefe utilizando a minha reserva da Samus, que é bem tosca e fraca e etc. Eu não era, tipo, mais forte do que o Ice Beam carregado aqui. Honestamente, eu acho que isso é, sei lá, algo que deve ter sido percebido no processo de fazer o rec e acabou resultando em utilizar esse chefe aqui e deixar ele bem mais difícil, etc. Meu, para de ficar fazendo tantos raios caírem assim. Assim eu perco minha oportunidade. Tipo, oh, qual é? O espaço de manobra aqui é realmente complicado. Ok. Certo. Ah, quer saber? Para falar a verdade, simplesmente a cor do fantasma deve indicar... Oh, qual é? Espera aí. Se você ficar parado, você leva um raio na cabeça. Ok. Agora eu compreendo como isso aqui funciona. Isso é bem mais simples do que parece. Eu sinceramente pensei que era simplesmente em intervalos regulares, mas não. Você simplesmente tem que ficar correndo de um lado para o outro aqui. Coisa que eu completamente esqueci do, a não ser que isso tenha sido uma coisa alterada aqui. Eu sinceramente não sei, mas é... Errar oportunidades não é o fim do mundo. Ok, novamente eu vou ficar com o bluster para cima, porque é... Yeah, beleza. Certo. Yeah, perfeito. Yeah, são em intervalos regulares que... Oh, deixa para lá. Deixa para lá. Os intervalos não são tão regulares assim. Eles defin... Oh, qual é? Definitivamente tem um elemento de RNG. Ok. Oh, droga. O que tinha que ter esperado? Eu não esperei. E o resultado foi desesperador. Oh, perfeito, perfeito, perfeito. Só continuar com isso aqui. Isso absolutamente é um chefe que daria para eu derrotar sem levar dano aqui. Será que ele vai acelerar mais do que ele já está acelerando? Ou a gente já chegou no limite da velocidade? Oh, oh, oh. Eu acho que ele está... E agora ele ataca de verdade. Ok, isso é péssimo. Isso é extremamente péssimo. Tipo... Ok. Onde ele aparece é onde o raio vai cair. Bom de se saber. Eu vou ter que, tipo, basicamente treinar de novo o meu cérebro. Ok. Uma pancada que eu levar me mata. É simplesmente isso. E o tempo de vulnerabilidade também diminuiu ali. O que é preocupante. Eu atingi ele. Eu nem sei. Oh, não! Ok. Ótimo. Ah, quantas pancadas que eu tenho que dar? Eu não sei. Isso é um problema. Ainda bem que, tipo, eu não estou me atingindo ali quando eu erro os tiros. Eu acho que isso foi uma coisa alterada, sem dúvida alguma. Ih! Oh! Ui! Ok. Eu acho que se você ficar parado, os raios continuam indo na sua posição. Tipo, isso continua sendo um elemento de stress aqui. Ah, isso significa que eu posso simplesmente sair spameando sem ter medo de retaliação. Porque, se esse é o caso, isso dá uma facilitada significativa nisso. Ok. Ah, não sei se tiros comuns fazem alguma coisa aqui. Ok. Vamos ver. Oh, yeah! Eu posso absolutamente sair spameando aqui. Ok. Yeah. Maravilha! Ok. O spam é válido. E isso é bom. Coisa raríssima de se dizer, sem dúvida alguma. Ok. Yeah! Ok. Beleza. Agora ele voltou ao seu padrão de costume aqui. E se eu ficar, tipo... Ok. Beleza. Eu simplesmente, tipo... Pensei que o espelho fosse funcionar ao mesmo ano de sempre. Olha só. Olha só como isso aqui já está bem melhor do que a outra tentativa. E agora... Yeah. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido muito melhor. Ok. Eu tentei levar um... Tentaram me atingir ali com um raio na cabeça, mas não deu certo. Ah, que que, tipo... As coisas podem começar a ficar um pouquinho fora de compasso com os tempos de invisibilidade. Mas está tudo... Oh, qual é? Ok. Agora eu acho que... Ah, spamear não vai ter muito sentido. Ok. Eu estou surpreso que aquilo deu tão certo quanto deu. Yeah, beleza. Maravilha. E agora... Ah, qual é? Surpreso que eu não levei um raio na cabeça depois daquilo. Mas de boa. Ah. Pensei que o time estava bom. O time não estava bom. Ok. Oh, oh. Beleza. Estamos aqui. Agora eu só tenho que... Yeah, os raios... Oh, qual é? Vão ficar ali no centro. Ah. Não. Ok. A bulice... Está na minha mente. Sem dúvida alguma. Ok. Oh. Hum. Meu coelho ainda... Ah, quer saber? Tanto faz. Ok. Não reclame. Somente... Jogue... Oh, não! O visual game. Ah. Isso... Não! Ah! Por que eu pensei que aquilo fosse inteligente? Eu não sei. Mas tudo bem. Tipo, lembre-se de como o bendito padrão funciona. Ok. Agora não salte por cima de nada. Jumento. E prepare-se para atirar. Yeah. Ok. Não! O que? O raio me atingiu. Por que eu não prestei atenção? Ok. Ali. Soltar. Ah. Quero saber. Simplesmente sair. Spamando o tiro. Oh! Oh! Vitória! Vitória! Uau! Sério! Sem ganhar nenhum item como recompensa. Sem ganhar nenhum item como recompensa. Ok. Talvez eu consiga um item depois. Oh! Esqueci. O jogo não recupera. Bem, não. Sério. Não era para o jogo, sei lá. Pelo menos recuperar as minhas idas. Quer saber? Tanto faz. Nós adquirimos mais uma runa. E é tudo escondido atrás de algum dos chefes. Eu compreendo. É basicamente o que eu imaginei que fosse acontecer de uma maneira ou de outra. Ok. Eu posso descer. Oh! Ok. Tudo bem. Eu definitivamente explorei isso aqui na ordem correta. Eu estou feliz com isso. Ok. Bom, sabendo que isto é isso, está na hora de seguir aqui para um outro caminho completamente diferente. Ok. Estamos em Umbra, que realmente se parece como uma nave aqui. Ok. Tudo bem. Eu não imaginei que eu fosse ir para... Ok. Posso abrir ali com Power Bombs? Ok. Não imaginei que eu fosse para uma nave, mas tudo bem. Nós encontramos mais uma zona mais ou menos contida aqui que eu absolutamente posso seguir. Espero que o jogo tenha, sei lá, como... Ou o que é isso? Dome of Piercing. Wave bin. Ok. Eu poderia ter pego isso antes de ter enfrentado aquele chefe, mas tudo bem. Imagina que pode continuar se mexendo depois de atingir uma entidade. Isso aqui é o Plasma Bin, para falar a verdade. Oh! Meu, realmente não é algo comum você, tipo, utilizar o Plasma Bin junto com o Ice Bin em Zero Mission. Ou sequer possível, para falar a verdade. Mas eu acho que, tipo, isso aqui era algo que já estava programado, se eu não me engano. Mas... Ok. Utilize Super Missiles para adquirir Super Missiles. Extremamente normal e tranquilo. Onde exatamente a gente vai conseguir a Spring Ball? Oh! Huh. Ok. Quer saber? Eu acho que talvez isso seja o fim do jogo. Considerando que tem umas barreiras ali. Ou isso, ou tem alguma mecânica que eu não exatamente conheço. Que vai ainda se desenvolver. Envolvendo alguns dos itens que já existem mais. E é ok. Absolutamente decidi ir para a área correta no último episódio. Eu consigo... Não que eu realmente precise de um canhão mais poderoso aqui, mas de boa. Legal que, tipo, o sistema de teleporte ali faz você conseguir atalhos propositais. Se você simplesmente cair quando estiver retornando e etc. Realmente fantástico. Mas... E é, simplesmente o fato de eu ter os Cruetag não significa que... Oh, eu estou entendendo. Tipo, o fato desse jogo se concentrar mais em desafios de plataforma e etc. É o motivo dos inimigos serem tão fracos. Porque assim você simplesmente se concentra na movimentação. Que é... No fim das contas, a parte mais importante de Metroid quando você realmente pensa sobre isso. Dependendo de qual Metroid você está falando. E aí, olha, mais Powerbombs. Certamente algo bom. Ok, eu posso seguir ali pela direita, certamente, mas... Ah, não. Vamos para... As zonas creidianas. Ok, quer saber? Vamos subir aqui. E pronto. Ah, porque eu acho que eu posso... Ah, seguir ali para as zonas creidianas. E aí, eu acho que é simplesmente uma boa ideia. Ok, posso seguir. Normalmente, sem dúvida alguma. E aí, ali ainda tinha um lugar que precisava do Ice Bim Vim. Hum, hum. Que era na zona do creed, mas tudo bem. Olha, isso aqui é Speedbooster. Speedbooster é o meu próximo objetivo. Pera aí, um instante. Eu reparei em algo. Vocês repararam também? Hum. Ok. Screw attack absolutamente... Oh, sério? Ok. Pensei que pudesse ter um túnel secreto ali, porque, sei lá, isso é algo extremamente Metroid de se fazer, mas tudo bem. Não tem nenhum túnel secreto ali. Ok. Seguindo por aqui. Fantástico. E de volta à zona do creed. Basicamente, eu nem sei o que estava me impedindo na metade do tempo lá. Eu vou simplesmente tentar subir ali pelo caminho dos Reapers. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, no entanto. Hum, eu não posso desligar o screw attack. Ah, quer saber? Se eu posso congelar inimigos para passar por ali, significa que eu posso utilizar a bomb jump ou wall jump para seguir ali também. Então, eu não sei porque eu estava me preocupando sobre isso. Uma coisa que eu estou curioso para saber aqui é que esse jogo definitivamente tem o potencial de ser um loop. Aqui, tipo, você vai na área mais a oeste do jogo inteiro e acaba aparecendo no leste, mas eu não sei se isso efetivamente vai acabar acontecendo. Mas, é, eu posso ir ali para baixo, sem dúvida alguma. Mas, eu estou interessado neste loop de power bomb, que acabou de aparecer como disponível ali em cima. Então, bora lá. Ahn, notável ausência de inimigos aqui a propósito, o que é interessante. Ok, o que a gente vai encontrar aqui? Algum tipo de quebra-cabeça de bomb jump? É o que parece neste momento. Ok, tudo bem. Peraí, eu não... Ok. Legal que o jogo indica exatamente quais lugares você pode cair, etc., com uma cor diferente. Acho que isso não é necessário. Oh, isso é legal! Ahn, belo truque! Ok. Eu acho que você precisa, obrigatoriamente, de ter spider ball. Jump ball, para passar por aqui, na verdade. Peraí um momento. Qual o propósito de seguir? Oh, aquilo era simplesmente um caminho falso. Interessante. Ahn, deixa eu tentar revelar o caminho rapidão. Hum, nenhum caminho alternativo. E é, isso realmente parece com o caminho que exige... Ahn... Eu estou preocupado agora, nesse instante. Como é que... Como é que eu posso voltar? Ahn... Jogo? Jogo, me diga... Me diga algo. Como... Seguir em frente... Nesta zona horrível aqui? Porque isso... Não parece, sei lá... Isso literalmente parece impossível. Jogo. 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 Video game. Você não acabou de me colocar em um softlock, não é verdade? Quando foi o último save que eu fiz? Quando... De fato. Porque... E é, isso... Isso aqui está parecendo mega impossível. Neste... Momento aqui. E aí, tipo... Não tem como você utilizar timing, nem nada, para subir ali. Espera. Oh! Oh, tem... Eu consegui o high jump. Eu sou um imbecil. Eu sou um completo imbecil. Mas, tipo, não dá para você chegar aqui sem... Eu esqueci que o high jump e a spring ball são a mesma coisa em Metroid Zero Mission. Mas, não, sério. Não é completamente possível você chegar ali sem o high jump? Eu acredito que sim. Então... Eu acho que isso pode ter sido uma parte que não foi completamente adequadamente testada. Só dizendo. Oh, isso eu estou completamente errado. Se eu estou completamente errado, por favor, mande o link demonstrando... Oh, espera, espera. Não. Estava... Eu estava pensando sobre coisas que não deveriam ser pensadas. E completamente confuso. Tipo, simplesmente vi uma porta vermelha ali e pensei... Oh, ali eu tenho que verificar. Mas, tipo, só porque ela está vermelha no mapa não significa que ela não é uma porta assim. Bizarro. Que eu inicialmente pensei que significava... Oh, eu derrotei aquele chefe com o Screw Attack. Isso libertou a porta? Não. Absolutamente não foi aquilo que tinha acontecido ali. Eu simplesmente não cerebrei adequadamente. Tágico, mas é verdade. Ok, seguindo por aqui... Para onde eu serei levado? Eis a questão. Mas, enfim... Yeah. Isso era o plano sobre o que você deveria fazer aqui originalmente. Se bem que, para falar a verdade, eu meio que estou... Me forcei aqui a fazer bom jump para chegar ali, mas... É, paciência. Oh, qual é? Como eu disse... É, paciência. Eu consigo lidar com facilidade. Eu continuo sem aceitar o fato de que... É o que eu tenho a dizer sobre tudo isso. Ah, ok. Isso é simplesmente um caminho de retorno. Não! Isso aqui é um caminho de powerbomb. Ok, então. Qual é desse... Isso é um dispositivo anti-bomb jump. Eu estou chocado com o fato disso existir, mas... Oh, qual é? Eu queria congelar aquele camarada ali. Oh. Eu acho que eu vou ter que fazer bom jump diagonal heróico aqui. Oh, e quer saber? Eu acho que eu consegui. Oh. Eu fui um pouco... Eu fui um pouco... Quero saber. Ah... Isso não parece um bom caminho. Isso aqui realmente não se parece com um bom caminho. Vamos seguir em frente. Meu, não estou conseguindo congelar mais inimigos. Isso é um problema, talvez. Mas é, ok. Agora dá para eu simplesmente... Peraí, eu consegui high jump. Sim, foi o Hopps. Mas, com o poder de Michael Jordan, Samus Aran consegue alcançar alturas maiores. Meu. Quer saber? Vamos congelar normalmente os inimigos. E caso contrário, isso não vai dar certo. E a... É, honestamente, maneira brilhante de garantir que você tem os itens que você... Isso aqui é uma sala de save. Meio que enorme. Tá aí algo que você provavelmente nunca encontraria em algum Metroid 2D. Ok. E com isso nós podemos utilizar supermissas aqui. Eu ganho absolutamente nada com isso. Bom. Tem uma sala aqui, sem dúvida alguma. Eu acho que o plano é utilizar Speed Booster ou Space Jump ou sei lá o que para seguir em frente. Porque... E é, essa água aqui servindo como dispositivo anti-Bomb Jump é algo criativo. Meu, toda vez que eu vejo... Sério, realmente nenhum item ali. Ok, tudo bem. Eu acho que está na hora de eu parar de desperdiçar Power Box. Eu acho que é uma zona onde você cai se você fracassar aqui. Eu compreendo isso aqui é o desafio de não utilizar o Screw Attack de maneiras inadequadas. Eu fracassei no desafio. Ah, será que esse plasma beam está causando, tipo, dano de verdade naqueles Reapers? Isso é, tipo, uma sincera preocupação. Ok. Tem uma oportunidade de cair. Eis um crente. Ok. Nós, simplesmente, vamos ter mais isso. Sem nenhum item, nem nada aqui embaixo. Sem nenhum item, nem nada aqui embaixo. Eu acho, simplesmente, mais esse desafio. Meu, é tão esquisito! Jogar um Metroid que, tipo, tem mais sensibilidades de design de, sei lá, Mario e Mega Man do que realmente Metroid. Porque, é, é isso o que isso aqui é e os controles que a Samus tem especificamente em Zero Mission, ajudam muito nisso. Porque, tipo, sei lá, fazer esse tipo de palhaçada aqui em Super, acredito que não iria funcionar da mesma maneira. Eu sei que tem algum hack que funcione e faça isso, mas eu não sei, não. E aqui está! Great! Ok, então. E ele é cinza dessa vez. Oh, ok. Nossa. Super mísseis? Super mísseis? Ah. Ok. Será que ele vai ser, tipo, genuinamente desafiador aqui? Não! Ele não consegue lidar com super mísseis. Mas, oh, pobre crente. Estar, ahn, cinza, amarrunzado, realmente não te ajudou aqui de maneira alguma. Ah, yeah. Isso, isso foi exatamente a coisa hilária que eu imaginei. E nós conseguimos mais uma runa que absolutamente não é o Speed Boost. Ok, então. Trágico. Não é tão trágico assim. Oh! Esse lugar aqui, tipo, se encheu. Ele se alterou. Ok, isso é interessante. Isso é um truque interessante que Metroid Zero Mission permite que aconteça aqui. Oh! Um caminho de Scrootech. Que intrigante. Que... Ah, quer saber? Tudo bem. Está chegando simplesmente. Subir por aqui porque o jogo me deixa subir. Ok. Porta de Power Bomb. Então, o que eu consigo aqui? Espera aí. Isso aqui é simplesmente... Oh! Essa área inteira, sei lá... Será que é, tipo, um atalho todo? Ou, sei lá... Isso tem uma área densa aqui dentro. Oh! Tem Power Bomb, sem dúvida alguma. Ah, yeah. Eu acho que isso é simultaneamente um atalho e uma área densa. Agora eu estou pensando. Uau! Olha só para isso. Olha só o caminho que você pode cortar. Algo que definitivamente dá uma ajudada quando você estiver retornando casualmente por aqui. Ok. Isso é bom. Sem dúvida alguma, algo bom. Bom. Temos um Kraid derrotado. Mas ainda tem, tipo, metade dessa área que eu ainda não explorei. O que o jogo queria mesmo? Ah! Olha aqui a porta de mísseis que tinha me intrigado antes. Yeah! Olha só esse caminho inteiro ali embaixo. Eu estou absolutamente intrigado com aquilo. Simplesmente, a horizontalidade eminente acontecendo ali provavelmente indica algo que eu vá ganhar utilizando Speedbooster. Ok. Isso aqui é completamente cinza nesse momento. Então, tudo bem. É um caminho de retorno. Coisa que eu provavelmente... Qual é a necessidade? Oh! De cima para baixo, então. Eu compreendo. Deixa eu simplesmente... Subir aqui. Ok. A partir daqui em cima, eu simplesmente... Fico realmente curioso sobre o que fazer. Espera aí. Não era simplesmente questão de sair exprimindo. Ok. É isso. Utilizando uma Power Bomb. Oh! Ooooooh! E você tinha que simplesmente ir para a esquerda ali. Ok. Novamente, mais um lugar brilhante de se esconder um super míssil. Eu aprovo. Aquilo era um míssil normal. Eu não sei porque eu disse super. Ok. Evidentemente, isto é Norfair. Evidentemente, eu não estou fritando. Mas existem preocupações. E a preocupação absolutamente existe aqui. Porque é claro que em algum momento a mecânica de fritar vai ser utilizada aqui. Eu não sei qual é a melhor direção aqui para seguir. Quer saber? Vamos para baixo. Ok. Eu vou continuar arriscando aqui. Se é legal ter um save ali. Mas tudo bem. Eu vou arriscar. Eu... Ok. Isso aqui é uma sincera preocupação que está acontecendo aqui. Dá para... Ok. Dá para você simplesmente utilizar bom jump aqui. A não ser que tenha algo aqui em cima que impeça isso. Oh! Isso aqui é só uma sala de escoamento caso você acabe caindo. Ok. Vocês perceberam também que tipo, eles colocaram uns inimigos ali. Que justamente são feitos para você recuperar bastante vida. Porque é exatamente o que esses inimigos são. Não posso. Eu tenho que me lembrar que tipo, eu ainda tenho um canhão. Isso... Oh! Não! Absolutamente. É algo que ajuda aqui nessa situação. Tipo, simplesmente, desde que eu consegui os Kuratek, eu não tenho sido o mais inteligente do mundo do que eu faço. Como os raios eu acabei caindo naquele buraco. Honestamente, vergonhoso. Ok. Não caia aqui. Ok. É extremamente fácil não cair ali. Certo. E é melhor acabar com aqueles incertinhos de longe. Ahn... Indo para a direita eu vou para um lugar. Indo para a esquerda eu vou para outro. Oh! Ok! Se você for na esquerda você imediatamente cozinha. Ahn... Ok. Extremamente cheio de sentido. Eu imagino que tem, sei lá, um teleporte ali ou coisa parecida. Quer saber? Eu estou começando... Ok. Primeiro eu preciso elogiar isso. Tipo, esses insetos aqui foram arranjados aqui em volta desse cristal. Dando uma ideia que tipo, eles estão consumindo aquele cristal ou gostam dele ou sei lá o que. E absolutamente é um tremendo detalhe. Eu aprovo, aprovo e aprovo novamente. Tchau, gente. Tchau, gente.